Ouro Fino 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 da cidade, de um bairro para atravessar naquela distância. Chegar lá, ela foi embora. Então não quer dizer que é desse jeito? Foi embora e acabou? E o povo é palhaço? Então eu vou pedir para a nossa diretor da saúde, a Cheira, que tome a providência. Com a palavra o vereador Marco Antônio da Silva. Eu quero começar a minha fala falando da ambulância. A ambulância está... Hoje eu ouvi. Hoje não. A ambulância buscando funcionário em casa, de novo. Eu ouvi. Estava o motorista da ambulância e dois funcionários dentro, está indo buscar em casa de novo. Espero que o pessoal que é responsável pelo transporte da ambulância não deixe acontecer isso, porque precisam de ambulância. O cidadão precisar de ambulância, não pode estar sem ambulância. Por quê? Foi buscar o funcionário. Nada contra o funcionário. Mas a ambulância não é para isso, até onde eu sei. Então eu espero que o pessoal do transporte é responsável pela ambulância e pelas frotas e ver isso aí, que não está certo, não. Buscar funcionários... Se for buscar os funcionários da saúde, tem que buscar todos, então. Os funcionários são todos iguais. Tem que ter capa para buscar todos os funcionários cedo para trabalhar. Então eu quero que o pessoal da saúde veja isso aí. E quero pedir para o prefeito, para ele, se ele puder, dar uma atenção lá na iluminação do Campo do Alto, que está tudo virado lá, iluminação queimada, para ele tomar uma providência lá, pedir para o pessoal, para o Chiquinho, o pessoal lá agilizar, você vê se arruma essa iluminação para nós lá. Com a palavra, a vereadora Vânia Aparecida, Vieira Couto. Muitas pessoas têm me ligado a respeito da castração, e às vezes as pessoas falam que já acabou as castrações. As castrações não acabaram. Os 100 mil reais que o deputado Oswaldo Lopes enviou, até o momento, já foram castrados 415 entre fêmeas, caninas e felinas. No dia 15, agora, o castramóvel vem para castrar mais 200. No dia 10 de dezembro, o castramóvel vem também para castrar mais 200 animais. E depois ainda tem mais um restante de castração que vai ser feita pela veterinária que ganhou a licitação aqui na cidade. Então, as pessoas podem procurar os responsáveis para fazer aí as suas fichas de inscrições. Se alguém quiser, está enviando também para mim, eu repasso essa inscrição para os responsáveis, está bom? E o ano que vem vamos ter no nome de Jesus Cristo para os machos, tanto os gatos quanto os cães. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique Kist da Silva. Bom, primeiro, eu gostaria de dar um recado aos fisioterapeutas. nós estamos no mês seguinte agora tendo eleição junto ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Eu gostaria de solicitar aos colegas profissionais que averiguem as duas chapas que estão concorrendo. Tem a chapa 1, que é encabeçada pelo doutor Anderson, e a chapa 2. Eu gostaria muito de contar com o apoio de todos os colegas fisioterapeutas para que votassem na chapa 1, que vem realizando realmente um magnífico trabalho frente ao Conselho Regional. Hoje, em Minas Gerais, nós somos em cerca de 30 mil fisioterapeutas e aproximadamente 2.700 terapeutas ocupacionais. E eu acredito que, eu já sou formado há mais de 30 anos, e eu acredito que eu nunca vi um Conselho Regional tão forte e tão estruturado, e trabalhando tanto para a inserção do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, como essa atual chapa do doutor Anderson Luiz Coelho. Com a palavra, o vereador, vice-presidente da mesa, Tiago Basó de Moraes. Hoje, eu gostaria de destacar um pouco mais sobre as ações de fiscalização, que é papel do Legislativo Municipal. Desde o início do ano, eu tenho exercido assiduamente essa função, e uma das coisas que me deixou um pouco surpreso é que, sempre quando eu solicitava informações ao Executivo, muitas vezes, as informações chegavam de forma desconexa ou sem o entendimento, às vezes, porque muitos deles falavam que era difícil algum vereador pedir essas informações, que não era exercida essa função. Eu fiquei até um pouco surpreso em relação a isso, porque conheço os novos colegas e várias vezes já foram solicitadas as mesmas informações que eu já tinha pedido. Mas, assim, o trabalho que foi feito durante esse ano se chama Prática Diagnóstica, deixando bem claro para a população, que é solicitar informações ao Executivo para que a gente possa entender, de fato, como funciona a Prefeitura. Todos os setores, todas as áreas de políticas públicas que vão, de uma certa forma, beneficiar e atender a população. E passo a palavra ao presidente da Casa, o André Cândido de Almeida. Estou sequência às minhas palavras, solicitando providência para a Diretora da Saúde, a qual está se desenvolvendo um excelente trabalho, mas eu peço a ela providência a alguns fatos. Está tendo muita reclamação no pronto-socorro municipal. Estivemos no diálogo junto ao Executivo que esse pronto-socorro seria revitalizado. Até o presente momento está em péssimas condições. E também foi solicitado melhoria para o atendimento dos funcionários e também dos pacientes. E solicito aqui também a nossa Diretora de Saúde, está tendo algumas reclamações no PSF do Bairro São Judas por ausência de um médico. Os médicos que atendem o PSF do Bairro São Judas são excelentes profissionais. Mas eu acredito que está ocorrendo falta de informação entre os funcionários e também os pacientes. Então quero solicitar a nossa Diretora para averiguar essas reivindicações da população. Na sessão também houve apreciação, votação e aprovação por unanimidade dos seguintes projetos. Projeto de lei número 3.255 autoriza a abertura de crédito suplementar em favor do Departamento Municipal de Educação para os fins que especifica autoria prefeito municipal. Projeto de decreto legislativo número 20 denomina de Luiz Benedito Pinheiro a rua número 4 localizada no loteamento Alto dos Palomos neste município. Autoria vereador José Agostinho Muroni. Requerimento número 17 requer informações que dizem respeito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais que desempenharam e desempenham suas funções durante a pandemia do coronavírus covid-19. Requerimento número 18 requer informações que dizem respeito ao reajuste dos servidores públicos que exercem a docência em educação física. Estes dois requerimentos são de autoria dos vereadores Paulo Henrique Quiste da Silva, Tiago Basoli de Moraes e Vanderlei Cândido de Almeida. Requerimento número 19 requer informações que dizem respeito à contribuição para custeio do serviço de iluminação pública CIP em complemento aos requerimentos número 10 e 12 Autoria Vereadores Paulo Henrique Quiste da Silva e Tiago Basoli de Moraes. Moção de apoio número 32 Moção de apoio ao projeto de lei número 3.507 de autoria do deputado federal Laércio de Oliveira que tem por objetivo instituir o programa de desenvolvimento da indústria de fertilizantes Profert Autoria Vereadores Francisco Carlos Maciel e Paulo Luiz Cantuária Em apresentação Projeto de lei número 3.258 autoriza o acréscimo de transferência de recursos financeiros à entidade Escola Esperança e Vida para os fins que especifica Projeto de lei número 3.259 autoriza a abertura de crédito suplementar em favor de unidades orçamentárias do Executivo Municipal para os fins que especifica Projeto de lei número 3.260 altera a LDO que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2022 Projeto de lei número 3.261 autoriza a inclusão de ação em programa do PPA e a abertura de crédito especial em favor da Coordenadoria de Ação Comunitária para os fins que especifica Estes quatro projetos são de autoria do Prefeito Municipal Projeto de lei número 3.262 Institui o município de Orofino oficialmente como berço da imigração italiana Autoria Vereadores Paulo Henrique Quiste da Silva e Tiago Basoli de Moraes Projeto de lei número 3.262 dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências Autoria Vereadores Paulo Henrique Quiste da Silva Tiago Basoli de Moraes e Aparecido Rodrigues As indicações foram encaminhadas para as respectivas comissões e ao Executivo Municipal Ao final dos trabalhos o presidente da Casa Vereador Vanderlei Cândido de Almeida avaliou a sessão realizada nesta segunda-feira Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora Nossa sessão hoje dos vereadores fez seus pedidos de providência e também seus requerimentos e lembrando também que em conformidade ao artigo 29 do parágrafo do primeiro e a linha D foi cedido para o nosso senhor Aparecido Nogueira de Sá que é o representante da instituição Espírita Essencial Albeg Noturo e o caminho Iná de Sá e a Associação Espírita e Cultural da Congada para a Tribuna Livre expressando os trabalhos que tem feito para o município e lembrando também que hoje os vereadores cobraram vários departamentos um deles até foi na área da saúde alguns PCF e também fiz em minha fala também solicitando providência nos bairros da questão dos PCF tem que estar tendo muita reclamação na questão de ausência de médico e também para o atendimento desses pacientes então fizemos um pedido aqui de providência à diretora da saúde e também ao prefeito municipal para sanar esse problema se as pessoas que estão procurando os PSF é porque não estão bem e se nós estamos lá para prestar esse trabalho nós temos que prestar um trabalho bom para os pacientes sei que nós temos grandes profissionais foi solicitado também pedido de providência também para reforma do pronto-socorro municipal a quais a população tem cobrado muito então nós fizemos esse pedido e tenho certeza que o prefeito vai sanar essas questões você acompanhou você acompanhou um resumo da vigésima reunião ordinária de dois mil e vinte e um da câmara municipal de ouro fino os vereadores devem voltar a se reunirem em sessão ordinária no dia vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um e você continua ligado na sua difusora agora com rádio serviço e logo após programa vale tudo com meu amigo Paulo Henrique E aí